Quem foi Avicenna? Avicenna é um filósofo do período medieval da religião do islamismo. Ele influenciou boa parte do pensamento ocidental medieval. Mas, antes de aprofundar em sua filosofia, em suas ideias, deixa eu me apresentar aqui. Olá! Seja bem-vindo ao canal O Aprendiz de Filósofo. Eu sou o Josinácio, tudo bem como você? Espero que você esteja bem. Bem, ao longo da história da filosofia, muitas coisas foram acontecendo. Por exemplo, retomando ao imperador Alexandre o Grande, lá por volta do século III antes de Jesus Cristo, ele fez a expansão do Império Macedônico, chegando até a Índia, a Arábia. Com isso, ele fez a divulgação da cultura grega, levando, assim, professores de filosofia ou filósofos a divulgarem o pensamento de Platão e Aristóteles até no Oriente Médio e na Arábia. Assim, as obras filosóficas de Platão e Aristóteles chegou nessa região. Os árabes falavam que filosofia era falsofá, essa arte de usar a razão. No século VII, quando apareceu o islamismo, por volta de 620 até 632, com o profeta Maomé, Maomé, houve um processo de unificação das tribos beduínos, ou seja, eram nômades que viviam no deserto, que eram politeístas. Cada tribo tinha o seu próprio deus. Maomé, ele recebeu a revelação do anjo Gabriel, dizendo que existia apenas um deus. Com isso, começou um processo de unificação das tribos do deserto. Maomé sendo o líder, o que começou essa unificação, porque um anjo falou para ele que existia apenas um deus. Para o islã, o politeísmo não pode ser aceito. Os deuses do politeísmo são deuses falsos. Então, esse processo de islamização, a Lua Oriente Médio, na Arábia, foi provocado por Maomé por uma posição religiosa e também por uma posição política. Unindo as tribos do deserto, deu o nascimento de uma nova civilização com uma cultura religiosa. O islamismo é conhecido como uma das três principais religiões monoteístas do mundo, como a primeira, que é o judaísmo, a segunda, que é o cristianismo, a terceira, que é, claro, o islã, a qual o filósofo Avicenna faz parte. Então, por volta do século IX até o século XII, XIII, é conhecido como a Era de Ouro Islâmica. Por quê? Os islâmicos, ou os árabes, fizeram contato com as obras especialmente de Aristóteles. Fazendo esse contato, eles começaram a interpretar Aristóteles para adaptar ele às verdades da fé islã. Ou seja, tem um movimento escolártico aqui, devido aos califas que queriam produzir uma teologia islâmica, um processo de escolártica islâmica, para pegar obras de Aristóteles e adaptar a fé cristã. Por exemplo, a ideia do primeiro motor foi adaptado pelo filósofo Avicenna, que é um dos mais conhecidos filósofos ali do Oriente Médio, ou filósofos árabes, ou filósofos islâmicos. Ele vai ter uma grande influência em São Tomás de Aquino. Não é à toa que Tomás de Aquino irá citá-lo no início do livro Ente e Essência. Agora vamos saber quem foi Avicenna, logo após iremos às ideias dele, que contribuíram na filosofia medieval. Avicenna, de 980 a 1037 d.C., foi filósofo árabe, nascido na Pérsia. Sua filosofia era uma combinação da filosofia de Aristóteles, neoplatonismo e a teologia. Ou seja, ele vai unir as ideias de Aristóteles com o platonismo, que seria as ideias de Platão, com a teologia islã. Pô, parece muito com aquilo que os cristãos já estavam fazendo. Unir filosofia grega com o pensamento ou teologia cristã, que seria apologética, já praticada pelos primeiros filósofos cristãos. Mas aqui já é com os árabes. Os árabes, islâmicos, diferente dos cristãos, eles acreditam em um Deus só, não têm a crença em três pessoas da trindade. Eles estão mais inclinados para questões judaicas do que questões cristãs. Eles não acreditam que Jesus é filho de Deus, mas Jesus é visto apenas como um profeta. Depois, Maomé, para eles, tem uma valia maior do que Jesus, porque Maomé é visto como o último profeta que veio para mostrar a verdade para os homens. Porque, segundo o islã, nós, ocidentes, nós, ocidentais, somos praticamente infiéis. Nós somos adoradores da matéria. Ou seja, nós esquecemos o Deus criador de tudo. Então, o islã tem essa força de islamizar aqueles que não acreditam no Deus que criou tudo. Então, as ideias dos filósofos islâmicos têm essa pegada de conciliar a fé com a razão, a teologia islâmica com a filosofia, especialmente de Aristóteles. Então, as ideias principais de Avicenna serão a existência da alma. Ou seja, para Avicenna, a alma é imortal. Dentro do campo religioso é a alma tem um valor maior do que o corpo. Mais vale você salvar a sua alma do que você salvar o seu corpo. Então, nessa visão, Avicenna sustenta a imortalidade da alma e ele vai sustentar isso dentro de obras filosóficas, especialmente as obras de Aristóteles, que Aristóteles aborda sobre a imortalidade da alma e a alma dá forma ao corpo. Ou seja, a alma é a forma do corpo. Uma vez que o corpo morre, a forma não morre, que seria a alma. Isso é uma mistura de Aristóteles, do aristotelismo, com o platonismo. Avicenna também sustenta a existência de um Deus supremo, criador de tudo. Mas, como é esse argumento? O argumento dele está baseado na questão do primeiro motor e no argumento muito conhecido através de São Tomás de Aquino do ser necessário e do ser desnecessário, do ser contingente. Ou seja, o ser necessário e o ser desnecessário. Por exemplo, quando você raciocina, olha à sua volta, tudo que existe tem uma causa. Por exemplo, você tem a causa da sua existência, que seria seus pais. Mas, os seus pais têm a causa da existência deles, que seriam seus avós. E assim, se você seguir, sempre uma coisa necessita de outra para existir. Então, Avicenna coloca que nós somos seres que poderiam existir e não existir. Mas, Deus é o ser necessário, que existe por si mesmo, tem existência por si mesmo, que criou tudo, sem precisar de tudo. Ou seja, no argumento de Avicenna, Deus é o ser necessário. Então, Avicenna, ele coloca essa questão. Alma, Deus, mas Avicenna, ele também argumenta sobre uma epistemologia, que seria a sua teoria do conhecimento. Para Avicenna, nós temos três formas de adquirir conhecimento da realidade. Primeira forma, intuição. Segunda forma, demonstração. Terceira forma, experiência. Por exemplo, a intuição é o conhecimento que começa de forma direta, através das verdades evidentes. Por exemplo, o preto é preto, vermelho é vermelho, homem é homem, mulher é mulher, dia é dia, noite é noite. Ou seja, são verdades que você adquire através da intuição, elas são evidentes, que você não precisa ficar demonstrando, provando que elas são o que elas aparentam ser. Porque, de forma imediata, você tem uma capacidade de adquirir essas verdades através da sua simples intuição. Mas Avicenna, ele desenvolve isso um pouco melhor, que tem o conhecimento através da demonstração. Vamos lá? Através da intuição, podemos construir conhecimentos mais complexos. Por exemplo, o dia é dia. Então, podemos raciocinar através de conhecimentos da física e da geologia para ter uma complexidade em explicar por que o dia é dia. O dia é dia porque a Terra, ela gira no seu eixo e ela também gira em torno do Sol. Mas, pelo fato dela girar no seu eixo, então existe o dia e existe a noite. Então, tudo tem um giro aqui. Um lado é noite, outro lado é dia. Isso, a partir de uma simples intuição, de você saber que é dia, você começa através da intuição, do primeiro conhecimento, desenvolver conhecimentos mais complexos, que seria a partir da demonstração. Você tem uma intuição, você pode simplesmente parar na intuição. Mas, tem razões, tem mentes, tem pessoas que gostam de complexar, de deixarem as coisas mais complexas. Então, tem o conhecimento através da demonstração. Então, em Avicena, conhecimento por intuição, conhecimento por demonstração, e depois, para Avicena, tem o conhecimento por experiência. Parece que as duas primeiras vias são mais teóricas, você usando a sua razão, seu linguajar, usando de teorias. Mas, depois, em Avicena, tem o conhecimento por experiência. Fundamental para aquisição de conhecimento. Olha para você ver. Em Avicena, o conhecimento por experiência é fundamental para aquisição de conhecimento. Mas, olha só o que ele coloca. Mas, é preciso que a razão organize o mesmo. Ou seja, nada vale você ter a intuição, ter a demonstração, ter a experiência, se você não tiver uma razão capaz de organizar esse conhecimento. Ou seja, em Avicena, podemos entender que nós possuímos uma razão que consegue captar conhecimento através da intuição, da demonstração e da experiência, e ela consegue organizar esse conhecimento aqui, muitas vezes para experimentá-lo em outros lugares, para replicá-lo em outros lugares, ou muitas vezes para entender o mundo. Então, você possui uma razão capaz de organizar os conhecimentos adquiridos na realidade. Pegou a visão aí de Avicena? Deu para entender? Agora vamos a duas perguntinhas básicas aqui para você fixar o conteúdo. Primeira pergunta. Segundo o filósofo Avicena, como o conhecimento começa? Segundo Avicena, o conhecimento começa através da intuição. Olha você ver. O conhecimento começa através da intuição. Outra pergunta. O que organiza o conhecimento que adquirimos através da experiência? O que organiza o conhecimento que adquirimos através da experiência? Segundo Avicena, segundo Avicena, o conhecimento que adquirimos através da experiência se organiza através da razão. Ou seja, a razão, o cogito, organiza o conhecimento adquirido. Espero que esse conteúdo sobre Avicena ajudou você nos seus estudos de filosofia. Tchau, tchau. E eu fui.